O que sobrou demoraria? Cinco minutos e boêmio. Senhoras e senhores, a vossa presença vital! Adeus, oh casas velhas, das vielas que estarei tinta, onde o falho já morou. Adeus, meu bairro de encanto, dos teus mais belos de canto, só a saudade ficou. Adeus, monjaria, adeus, tradição, já ouço a cidade cantar com saudade a tua canção. E as casas velhas, feitas pedraria, vão pelo caminho, dizendo baixinho, adeus moraria. Adeus, trapeira modesta, das sardinheiras em festa e dos beijos ao luar. Adeus, monjaria, adeus, tradição, já ouço a cidade cantar com saudade a tua canção. E as casas velhas, feitas pedraria, vão pelo caminho, dizendo baixinho, adeus moraria. Adeus, monjaria, adeus, tradição, já ouço a cidade cantar com saudade a tua canção. Adeus, monjaria, adeus, tradição, já ouço a cidade cantar com saudade a tua canção. Vim dizendo baixinho, adeus, adeus, modaria.